Você sabe, não? Camina com ti uma, tem candela Agora vem do palco E dá-lhe o Face da Renação Não quero assim, nada malo Que o querem, que o querem Querem, meto um passapalo Na domingo a fó, na domingo a fó Dá-lhe o Martim, lhe me clavo Vai, 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 vai Mas a líba é a gatrava ou para Tu vende a essa, tu tenta lá e a moca Nos saia, o que tu te chapa 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 Nos saia, o que tu te chapa